O menor dos utilitários esportivos comercializados pela Honda no nosso mercado é o WR-V. Os outros dois são o HR-V, também produzido aqui, e o CR-V importado. O WR-V foi uma criação nacional, projetado aqui a partir do fit, usando uma série de seus componentes, intercalando com outros do HR-V e muitos exclusivos do WR-V. Lançado aqui, ele acabou sendo reprisado na Índia e é produzido localmente. Pois não é que surgiram recentemente fotos do novo WR-V produzido na Índia? O que leva então a crer que não vai demorar muito tempo para que sua versão brasileira seja também reestilizada e ganhe alguns aperfeiçoamentos mecânicos.